E olha, foi condenado pela justiça de Fernandópolis a 80 anos de prisão um dos homens que participou da explosão de um caixa eletrônico no shopping da cidade em 2016. Na época a gente mostrou esse caso pra você. Bom, além da prisão, Antunes Matheus Ramos da Silva deve pagar também uma multa. A condenação é em regime fechado. A condenação será por organização criminosa, roubo, tentativa de latrocínio e por provocar a explosão. No dia do crime, em novembro de 2016, o grupo arrombou a porta do shopping em Fernandópolis. Chegou até o caixa eletrônico e roubou mais de 170 mil reais, de acordo com a polícia. Quando os policiais chegaram, os criminosos atacaram as viaturas com tiros de fuzil. O caixa explodido ficava na praça de alimentação do shopping. E a explosão foi tão forte que a porta de acesso ao compartimento foi arrancada. Parte da parede e o vidro da bilheteria do cinema também quebraram. Segundo testemunhas, toda a ação durou menos de 10 minutos. De acordo com a sentença, o homem deve começar a cumprir a pena em regime fechado.